A questão 40 é uma questão de distribuição eletrônica, eu disse, pode pegar, né? A Alexandre Alves disse, não, é coerência, né? Pega as provas passadas. Toda prova tem uma questão de distribuição eletrônica, propriedades periódicas, tabela periódica, você localizar o elemento na tabela periódica, as propriedades periódicas, raio atômico, eletronegatividade, energia de ionização, etc. Então, vamos lá. Leia o texto a seguir e resolve a questão. Soldados recebem palestras sobre ansiedade e depressão. Essa questão de ansiedade e depressão, eu fiz uma especialização, né? Eu fiz duas especializações. Uma sobre neurociência e a minha especialização sobre neurociência de 720 horas, o meu TCC, que é para terminar, foi exatamente sobre depressão, que é a chamada depressão maior. É a maior enfermidade da humanidade na atualidade. E a outra foi neurociência e aprendizagem. Fiz simultaneamente, sou maluco. Neurociência e aprendizagem. Também de 720 horas. Aí eu fiz, agora, neurociência e aprendizagem, né? Eu falei sobre as contribuições da neurociência para a aprendizagem, tá bom? Então, depressão, muito cuidado. Então, depressão, já me encontrei com aluno com depressão, né? Nós que somos professores, a gente procura ajudar. Às vezes, nós, professores, sofremos depressão, né? Devido a inúmeros fatores da nossa vida, que não é fácil. E no mestrado, a gente encontra alunos com depressão, no doutorado, em todo campo. Então, a gente tem que estar sensível a isso. E também, lógico, que entre a galera aí que passa na SPSEX, isso é uma enfermidade que tem que ser tratada, tá certo, pessoal? Com psicólogo e, se necessário, com psiquiatra, com medicação, tá bom? Tem que ser vencido. E a gente tem que ter cuidado, porque, às vezes, a gente precisa de ajuda e a gente não quer reconhecer, né? Então, parabéns aqui para o 15º Batalhão Logístico de Cascavel, que promoveu no dia 11 de março uma palestra com o tema de uma ansiedade e depressão na juventude. Mais problemático ainda, né? Atividade é voltada aos jovens soldados, aos recém-incorporados, às fileiras do exército. Colaborou com a atividade o doutor Marco Antônio da Silva Cristóvão, professor e médico pediatra, com atuação de medicina do adolescente. A atividade faz parte do programa de valorização à vida. Então, parabéns, aqui tem que estar em todos os locais. Mas todos os profissionais hoje precisam de acompanhamento em relação a essas questões de ansiedade e depressão. E todo mundo precisa de ajuda. Eu, em algum momento, já precisei, vou precisar, você também tem, porque é algo que diz respeito, praticamente, hoje, à nossa vida. E aí você tem que ser sensível e buscar ajuda quando necessário. Você tem amigos, você tem a família, são as pessoas que lhe ajudam. Então, atualmente, medicamentos à base de lítio. Esse medicamento à base de lítio é muito passado pelos psiquiatras. Ele é carbonato de lítio, L2CO3. Falando bem rápido aqui, o nome oficial dele é, o nome na farmácia é Carbolitium. Cuidado, que é o primeiro que você nem consegue comprar essa medicação, né? É tudo retenção de receita, porque são remédios que só profissionais capacitados podem passar. Então, é o carbonato de lítio, Carbolitium, na farmácia. Atualmente, medicamentos à base de carbonato de lítio, ali, como esse, vem sendo, à base de sais de lítio, vem sendo empregados para o tratamento de casos de depressão e paciência, em pacientes maníquos depressivos. Alguém pensa, ave, maníquos depressivos, o que é isso? Não, é uma pessoa que está com alguma mania, uma pessoa que está com alguma depressão. Então, isso aqui não é um sexto terrestre, não. Somos pessoas humanas. Respeito do elemento químico lítio, né? Eu creio que tenha dado, né? Apesar que a gente sabe, o primeiro elemento químico é o hidrogênio, depois vem o hélio, depois vem o lítio, depois vem o berílio, os primeiros elementos químicos, mas é obrigatório dar número atômico, viu? Espero que em algum lugar tenha dado, porque a rigor não é precisar a gente decorar números atômicos, nem massas atômicas, né? Então, o lítio é um elemento de número atômico 3, acerta a tabela periódica. Aí, avalie. Item 1. Um átomo de lítio com número de massa 7. Então, item 1. Dá para fazer aqui. O lítio, ele tem número atômico 3. Ele tem número de massa 7. Porque o lítio tem vários isótopos, né? O que são isótopos? Mesmo número atômico, mesmo número de prótons, e diferente número de massa. Então, pode ter o lítio 6, o lítio 7, o lítio 8, né? Então, aí é o lítio 7. O lítio 7, o que é que ele tem, pessoal? Ele tem 3 prótons, né? 3 prótons. Número atômico 3. Como ele é um átomo, ele tem 3 elétrons. Ele é eletricamente neutro. Ele tem nêutrons, ele tem 4. Correto? Nêutrons, ele tem 4. Porque A é igual a Z mais N, né? Então, se o número de massa é 7 e o número atômico é 3, ele tem que ter 4 nêutrons, tá bom? Então, aí a gente já sabe que ele tem 3 prótons, 3 elétrons, 4 nêutrons, beleza. Então, com o número de massa 7, possui 3 prótons, correto. 3 elétrons, correto. Ele é eletricamente neutro. E 4 nêutrons, correto. Então, tranquilo. Apesar de que são os primeiros elementos da tabela periódica, eu repito, eu não acho que isso seja uma informação que o aluno tinha que saber. Porque o número de massa do lítio é 3, né? Porque o aluno só estuda química, ele estuda química e mais um montão de matérias. O lítio, o mais, possui distribuição eletrônica semelhante ao berídeo. Então, vamos fazer aqui esse item 2, né? O lítio, pessoal, como ele tem numerado como 3, ele é 1s2, 2s1. Segundo o diagrama da construção, o diagrama do Wolf Bowl, que nós no ensino médio chamamos erroneamente de diagrama de Linus Paulo. Não foi o Linus Paulo que criou aquele 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3s2, 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 não foi o Linus Paulo. Então, a gente no ensino médio chama, tem uma série no meu canal, personalidades da química, a segunda personalidade foi o Linus Paulo, e eu falo isso, que ele nunca reivindicou a criação desse diagrama. Ao contrário, ele foi sendo construído por vários cientistas, e o Linus Paulo não deu nenhuma contribuição. No ensino médio tem esse nome, que a gente usa, né? Diagrama de Linus Paulo, ensino superior, não se fala isso. Então, beleza, até que a distribuição do lítio. O lítio tem três elétrons, né? O lítio mais, o lítio mais, ele só tem dois elétrons, né? Então, a distribuição dele vai ser 1s2. E aí ele diz que o lítio mais tem distribuição eletrônica semelhante ao berílio. Ora, o berílio, pessoal, ele tem quatro prótons. Então, é 1s2, 2s2. Na verdade, ele vai ficar com distribuição eletrônica semelhante ao hélio, ó. Porque o hélio é o elemento que vem antes do lítio, que tem dois prótons, então tem dois elétrons. A distribuição eletrônica do hélio é 1s2, né? Tanto é que é um gás nobre, tem dois elétrons na última camada, e os demais gases nobres têm oito elétrons na última camada. Então, o lítio mais, ele fica só com dois elétrons, ele fica semelhante ao hélio. E não é o berílio. Então, o item 2, tá? Falso. O átomo de lítio é o que possui menor raio atômico dentre os metais alcalinos. Pessoal, ó, propriedades periódicas, né? A primeira propriedade que a gente ensina é o raio atômico, né? Que explica claramente. O raio, nos períodos, aumenta de cima pra baixo, que vai aumentando as camadas, né? No período, ele diminui da esquerda pra direita, que vai aumentando a carga nuclear efetiva. Então, ele aumenta da direita pra esquerda, certo? Tô colocando aqui como o raio aumenta, né? A gente explica isso na teoria. Então, meu amigo, o lítio tá lá na família 1. Tirando o hidrogênio, que não é metal alcalino enterroso, nós temos li, na, qui, robô, césio, na França, né? Então, se o raio cresce assim, realmente, o lítio é o metal alcalino, família 1, antiga família 1A, que tem o menor raio, porque ele tá aí no segundo período da tabela periódica. Então, o átomo de lítio é o que tem o menor raio entre os metais alcalinos, corretíssimo, né? O raio cresce de cima pra baixo, ele é o menor raio, tá lá em cima. O estabelecimento da ligação entre o lítio, o átomo de lítio, no caso, o cátion, e o cloro, Cl- forma o cloreto de lítio. E essa ligação é iônica, sim, porque é uma ligação de natureza eletrostática entre um cátion e um ânion. Então, verdadeiro, não é uma ligação como na água, que é uma ligação entre A metais, que é uma ligação covalente, né? E não é uma ligação de uma barra de prata, que é uma ligação metálica da teoria do mar de elétrons, que eu falei na aula. De todas as ligações iônicas e de todas as ligações intermoleculares. O aula show! O elemento químico lítio está localizado no grupo 2. Grupo é a mesma coisa que família. E grupo ou família. E período, que às vezes é chamado de série. Série. Então, cuidado, ele está dizendo que está no primeiro período. Não. Ele está na família 1. Não é no período 1. Na verdade, o lítio, ele está no segundo período. E na família 1. Ele está na família 1 e no segundo período. Então, período 1 está errado. Grupo ou família, são sinônimos, é muito bom saber disso. Não é grupo 2, é família 2. Período 1. Não é período 1, é período 2. Então, ele trocou aí as bolas, ficou meio maluco. 3 e 4 são verdadeiros. 3 e 4 são verdadeiros. É isso? 3 e 4 são verdadeiros. Mais mais eu marquei. Marquei também 1, né? 1, 3 e 4 são verdadeiros. Foi isso? 1, 3 e 4. B de bola. Aqui, 1, 3 e 4. Marcamos com o verdadeiro item 1. 3 e agora o 4. 1, 3 e 4, B de bola. Então, Renato, 40, B de bola. 40, B de bola. Está certo? 40, B de bola. Questão tranquila, fácil. Está bom?